Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje sim, eu vou estar falando dela, a mais famosa... Não é bem assim, né? É um canal de expressão negativa aqui no YouTube e eu vou estar falando dela sim, sério, vou estar falando dela. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, isso é muito importante para esse canal e até mesmo para os canais que são meus inimigos, que acho que são meus inimigos, não são meus inimigos, mas se inscreva a si mesmo e ative as notificações e vamos para o vídeo, que é o que importa agora. Há um tempo atrás eu estava assistindo o vídeo da Inhoio, né? Você sabe muito bem, a gente tem que estar assistindo para estar fazendo o conteúdo e opinando a respeito disso. Infelizmente, tem algumas pessoas que ficam puxando o saco da Inhoio aqui na internet para ver se ganha o público dela e alguma visibilidade. Sim, isso é verdade, isso acontece demais e sempre vai acontecer aqui no canal dela e em qualquer outro canal. Mas, eu quero perguntar a você aí que me assiste. Você já viu de quem que ela fala? Você já viu das pessoas que ela fala? Você já viu como ela aborda os vídeos? Aquilo é diferente de resenha. Aquilo ali é uma fofoca falsa. Sim, é uma fofoca falsa. Vamos deixar, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui e vamos separar canal de opinião e canal de resenha. Muita gente acha que canal de resenha é canal de fofoca. Na verdade, um canal de resenha é um canal que pega o conteúdo daquela outra pessoa, traz para o canal dela, falando para o público o que foi dito naquele canal. A Deise faz muito isso, quem mais faz? Tem outros canais que fazem isso também. A Ritinha Góes, a Ritinha usa muito do humor para fazer isso. O Ricardo de Oliveira usa do humor para fazer isso. E canal de opinião é o seguinte. E qual que é a diferença do canal de opinião nesse quesito? O canal de opinião pega a opinião dele. O canal de opinião, na verdade, ele assiste o conteúdo, vê tudo o que foi dito e pega a opinião própria dele e repassa para quem está seguindo ele. Isso é coisa que eu faço. E tem muita gente que acha que eu estou aqui para causar treta com alguém no YouTube. Não, eu estou aqui para apenas apresentar meu conteúdo, até porque isso não é proibido ficar falando dos outros aqui. Você pode ter seu canal de resenha, seu canal de fofoca, seu canal de intriga. Infelizmente, tem algumas pessoas que ficam fazendo lives aí no YouTube, espumando o veneno pela boca e soltando um monte de palavrões e xingamentos para pessoas que não fazem o menor sentido. Sério, isso acontece muito. Mas o canal de opinião é isso. Ele pega o vídeo, fala sobre ele e opina o ponto de vista dele. Essa é a diferença de um canal de opinião para um canal de resenha. O canal de resenha mostra os acontecimentos daquele canal que foi dito. Meus amigos, mas é gordinha linda, eu vou te contar, viu? A gordinha linda, o que ela faz não é resenha. Não. Aquilo que ela faz ali é uma calúnia contra os próprios inscritos dela. Infelizmente, ela fica caluniando algumas pessoas aí na internet. Sim, ela fica caluniando diversas outras youtubers, aí vocês podem ver. Ela fez um vídeo falando que o marido, namorado da Gabi Maguissan, foi comer um lanche não sei aonde e que o cara ficou desesperado, comprou o tamanho do lanche e que não sei o quê. Cara, eu tenho um vídeo aqui que eu baixei, eu baixei um vídeo aqui, em que o marido dela, o marido, sei lá se é casado, o marido dela está comendo numa mesa com o short levantado até para cima do umbigo. Ela estava comendo como se fosse um bicho, sério. Aquilo sim é um desespero. Aí no vídeo dela em questão, ela fala que o namorado da Gabi Maguissan ficou desesperado comendo um sanduíche, que ele nunca tinha visto aquilo, que ela passou a maior vergonha, que não sei o quê. É patético isso. Eu não sei como é que vocês conseguem assistir esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua aqui nos comentários. E outra coisa também, galera, um negócio muito legal que eu fiquei sabendo aqui é que o ex-Big Brother de César vai estar apresentando lá no canal Em Foco com o Tadeu Martins e a Sílvia Martins, etc. Se você quiser dar uma conferida lá, depois vai no canal deles. Eu vou estar tentando deixar num comentário fixado aqui embaixo. Agora, em relação à gordinha linda, eu quero saber a sua opinião da hipocrisia dessa mulher. O quão hipócrita ela é. Ela espelha no zoo, ela espelha coisa dos outros que é dela. Essa é a minha opinião. Isso é opinião. Beleza? Um abraço do Léo, Insane Sagaz. Valeu, falou e até mais.